Música Ora viva! Volta para casa é o tema da tarde de louvor e adoração que decorre aqui na bela esperança Baia Farta. Nós também estamos presentes. Siga-nos! Ouve-me, Senhor, guardo o palmo a Ti, ouve-me de tanto amor, me abraça na angustia, tem misericórdia de mim e ouve o meu clamor. Com nós que está a irmã Jerusalém da Fonseca. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Falamos um pouco deste programa. Antes de mais eu quero desejar boa tarde e feliz sábado a todos que estarão nos ouvindo, nos assistindo e dizer que este programa é um sonho nosso, um sonho do Ministério Jovem. Por quê? Visto que muitos saíram da igreja, então é a necessidade do Ministério Jovem reunir e pensar em trazer esses irmãos de volta para casa. Sim, das vezes que caí e me levantei, com suas mãos, Senhor, Deus diz a eu, ouve a minha voz. Uma mensagem para os jovens. Que não nos preocupemos somente com aquelas almas que queremos alcançar para Cristo, mas nos preocupemos também com aquelas que um dia já estiveram conosco, mas que por motivos diversos desafastaram-se de Deus. Que busquemos esses para que também juntos possamos sair, cumprir o eu vou. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a nós. Já ouvi-me as minhas palavras, o Senhor Deus diz a eu, ouve a minha voz, a meu clama a Ti. Ouve-me of indo a mim, ouve-me, Senhor, ouve-me, Senhor. Quando clama a Ti, ouve-me, Senhor, ouve-me, Senhor. Guardo-me, Senhor, quando clamo a Ti, ouve-me, Santo, Amor. E abraçaná-me a busca? Tê misericorda-te, que me ama. Pastor, a sua opinião, como está o programa? Olá, graças a Deus está indo bem e atendendo aquilo que é o contexto que hoje vivemos e a forma como o programa está organizado, louvamos a Deus que está meramente equilibrado. Fala-nos um pouco do tema do mesmo. É falando do tema, estamos em volta de um tema muito importante, falando de volta à casa. Mais vale passar tempo na presença de Deus do que estar fora, o que fora é pior. Fora, quando você morrer, a vida acabou, para você a esperança é morrer. Mas quando você voltar, decidires voltar à presença de Deus, ainda que morrer, a tua esperança não morrer, porque Jesus promete te ressuscitar quando ele voltar. A casa são os braços de Cristo e nos braços de Cristo existe paz interna, paz eterna, paz e que é inesgotável, paz e que você viverás eternamente. A casa são os braços de Cristo, ainda que morrer, paz e que você viverá, paz e que você viverá, paz e que você viverá, paz e que você viverá. A casa são os braços de Cristo, ainda que morrer, paz e que você viverá, paz e que você viverá. Uma mensagem para os jovens. O convite que deixamos é que não é mais senão a hora de despertarmos. Precisamos, cada momento, olharmos o relógio de Deus, olharmos o tempo de Deus, que tudo está no fim e que o Senhor brevemente vai voltar. Então, voltar à casa significa atender já o convite de Deus sem hesitar. É já, e é já mesmo agora. Muito obrigado e até a próxima. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado efoque. A CIDADE NO BRASIL 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 Que lição tirou do tema apresentado pelo delegado? A lição que eu tirei é que não importa o quão distante nós estivermos, ou seja, quão a nossa vida espiritual esteja, mas importa sempre voltarmos à casa. É surpreendente, pois é um tema que reflete ou exprime a vida de alguém que já esteve dentro de uma casa e saiu, mas Jesus ainda assim afirma e chama esta mesma criatura para que volte à casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostaria de dizer algo mais que nós não perguntamos? Não. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na verdade, foi muito bom. Gratos pela sua companhia. No ar está a promessa de voltarmos brevemente. Até lá, siga-nos no Facebook e se inscreva no canal no YouTube. Estamos juntos na acera do Mestre. Viverá, 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 Senhor. Viverá, Viverá, Viverá. Viverá, Viverá, Viverá. Viverá, Viverá. Viverá, Viverá. Viverá, Viverá. Viverá, Viverá. Viverá, Viverá. Viverá, Viverá.